Fé em Deus que ele é justo, meu irmão nunca se esqueça Na guarda guerreiro levanta a cabeça Ajuda onde estiver, seja lá como for Tenha fé, porque a fé no lixão nasce por Vale por nós, pastor, leva da gente No culto dessa noite, por bom sangue quente Adivina o suente, dá licença aqui, mó função Bota a bela, ô, desculpa o ilume Sinto às vezes meio pá, inseguro Que nem alguém amada, sem fé no futuro Tem alguém lá, quem é quem, quem será, meu bom? Tá meu brindinho de furar moletom Porque eu digo que me vê com os frutas na balada Tenta ver, quer saber de mim? Não vê nada Porque a sua vida é uma mulher e grata Que te beija e te abraça, te rouba e te mata Desafreditar, nem pensar só naquela Se uma busca me assar, me dá papis o vela O bico deu uma goela, roda, rica e bandidão Põe em casa na missão, de tampar na colab De camisa droga, vai saber, Deus que sabe qual é a maldade Comigo, inimigo, não me quer Tentou a campainha, tripa, tava meu filho Dois mal no carvalho, cinco, um esquerdo, um sobri Quanto eu baixava, minha vida toparada Eu corri a vida dele, raza, ela tava lá Magia mentirosa, nunca vi, que é uma fraia Espírito do mal, que é um tipo sem ter falha Tá lá e que eu nunca fui, é o seguinte Ando certo pelo certo, como dez e dez é vinte Já pensou muito, se eu tô com meu filho no sofá De vacilo desarmado, era aquilo Sem culpa e sem chance Vem pra ver a boca, e a messa sem saber Que vocês vê, vida louca Vai na rua, né não, até Jack Vem que faça o punk